MÚSICA 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 As pernas ficam de lado Fica a tensão do bandido Se ela tiver namorado Fica o calço perdido Entramos na brincadeira Com as pernas de alguém Bonitas e torneadas Tudo isto a mulher tem A mulher tem boa perna Bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava Bora Olha tem boa perna Tem boa perna Ali aquele homem está a dizer que é marrado A malandro Bora Tem boa perna As pernas ficam de lado Diz a canção do bandido Se ela tiver namorado Se ela tiver namorado Fica o calço perdido Entramos na brincadeira Com as pernas de alguém Com as pernas de alguém Bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava O homem não lhe olhava Bora pessoal Também vos digo uma coisa Com mulheres com boa perna O que é que a gente faz agora? Vamos lá! Tudo certo! No tempo da minha avó Namorava-se a laranja Enquanto não desce o nó Só com o pau de cabeleira Quero ouvir-me aqui É que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Está-se a provar o batom Está-se a provar o batom Está-se tudo a quem se adora Perguntamos se foi bom Foi bom ou não foi? 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 O que é que a gente faz agora? Tudo certo! É o tempo dos nossos pais A janela se diminua A noiva a trocar mais Com o noivo no meio da rua É que a gente faz agora Com o noivo no meio da rua Com o noivo no meio da rua Com o noivo no meio da rua Foi bom ou não foi? O que é que a gente faz agora? Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora?